O que fazer nesse nó, nessa angústia que cansa Solidão que rompe laços, féria e esperança O que fazer nesse nó, o que há em comum Algo pra chamar de mesmo, algo pra chamar de um A mesma fé, um só amor Vem ao teu reino, tua vontade Espírito Santo sopra sobre nós Vem sobre todos, conta a vontade Espírito Santo sopra através de nós O nó é a morte, o nó é a ressurreição O nó é a fome, o nó é o repartido pão O nó é o seio de Deus para a criação O nó é o pecado, o nó é a ressurreição A mesma fé, um só amor Só amor Vem ao teu reino, tua vontade Espírito Santo sopra sobre nós Vem sobre todos, conta a vontade Espírito Santo sopra através de nós Espírito Santo sopra através de nós Espírito Santo sopraway Vem e sopra sobre nós Teu reino, Tua paz Espírito Santo, sopra através de nós Vem a Teu reino, Tua vontade Espírito Santo, sopra sobre nós Vem sobre todos, Tua vontade Espírito Santo, sopra através de nós Vem ao Teu reino, Tua vontade Espírito Santo, sopra sobre nós Vem sobre todos, Tua vontade Espírito Santo, sopra através de nós Vem ao Teu reino, Tua vontade Vem ao Teu reino, Tua vontade Espírito Santo, sopra através de nós Vem ao Teu reino, Tua vontade Espírito Santo, sopra através de nós Vem ao Teu reino, Tua vontade Vem ao Teu reino, Tua vontade